A áudio descrição do filme O Candidato Honesto 2. Esta comunidade que tanto respeito! No comício, dança com a mão no joelho. Sou a audiodescritora da mostra Capital na Tela, hashtag pra cego ver. Eu assisto uma, duas e até três vezes o filme pra entender o contexto. Sou a nossa polícia federal! Joga fora maços de dinheiro e documentos. Ao lado do filho, ele abre a porta. Ah, eu pedi sushi, pai. Saber o que é mais importante pra passar para a pessoa que não está tendo a visão, a imagem. A audiodescrição ultimamente está sendo um recurso muito presente na vida das pessoas com deficiência visual. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Ela é importantíssima para que pessoas com deficiência visual entendam o que está acontecendo em cenas de filmes, séries, novelas. Leandro Rassum, ator de um dos títulos escolhidos, fala da alegria de fazer parte do projeto Capital na Tela para cego ver. Estou aqui pra dizer como eu estou honrado de saber que o Candidato Honesto 2, um filme que eu fiz com muito carinho, agora vai participar desses filmes que estão passando com autodescrição. As pessoas sem visão nenhuma ou com pouca visão vão poder desfrutar também e agora serem incluídas nesse grupo de pessoas que se divertiram muito com o filme e com outros filmes também. Gabinete Presidencial. João quebra um globo terrestre. Tô cagadinha aqui.